Olá meus bruxos e minhas bruxas! Hoje nós vamos falar sobre a roda do ano druídica. Como já explicado por D'Artagnan, existem alguns tipos de rodas diferentes. Vamos abordar um pouquinho esses temas hoje com Juliana Bologuena. Olá Juliana, tudo bem? Oi Stephanie, tudo bom? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite de poder estar aqui no seu canal e também quero me apresentar, sou a Juliana Bologuena, eu estou no druidismo há mais ou menos sete anos, eu sou uma das fundadoras do Caer Sale, que é um grupo druídico aqui de São Paulo e também sou autora da página e do YouTube chamado de Morrigan, onde eu falo sobre minhas práticas de druidismo, quem quiser conhecer também falar. Acho que é isso para primeiro... Nós que agradecemos a sua presença. Vamos começar falando um pouco sobre a roda do ano, porque para nós, o ICA, nós temos os oito festivais, já sabemos que a roda do ano druídica é um pouco diferente, mas existem quatro festivais, vai, principais, digamos assim. Sim. Certo? Isso. Vamos falar um pouco sobre esses quatro festivais primeiro. Certo. Bom, os quatro festivais que a gente também chama de festivais do fogo é o Soen, o Beltene, Imbolc e Lunasson. Não nessa ordem, eu troquei um pouco a ordem, né? Porque é o Soen, depois vem o Imbolc e aí Beltene e Lunasson. Esses quatro festivais, eles marcam o início das situações para a gente, não é o ápice das situações, é o início, porque para os celtas eram assim. Por exemplo, o Soen é o início do inverno. Para os celtas, não tinha uma data certa de, ah, dia 31 de outubro começou o Soen. Ou então, que lá no hemisfério norte, né? Era assim. Caiu a primeira geada, começou a esfriar, ali já começou o Soen. Então, eles já sabiam que dali não ia esquentar mais. Então, só viria o frio. Então, para eles já era o começo do inverno. Então, o Soen, né? O Imbolc seria o começo da primavera, né? Quando os animais começavam a lactar, né? As ovelhas começavam a parir, a vida começava a voltar, né? Então, seria o começo da estação quente, né? Porque era dividido entre estação fria e estação quente. Não eram as quatro estações que nem a gente vê hoje, né? Mas aí, o Imbolc marcava esse começo da primavera. O Beltane já era a chegada do verão. É quando o sol chegava mesmo. Então, o pessoal voltava para plantar, para fazer as lavouras. Então, era já uma época de celebração da vida, né? É totalmente o oposto do Soen, né? Porque era o ápice da estação quente, né? Por isso que é muito associado com a fertilidade, porque realmente era a época que a terra estava fértil, né? Em que o sol estava em sua plenitude. Então, haviam alguns costumes que eles faziam para celebrar essa estação quente. E, por último, tem o Lunasa, que seria o começo do outono, né? Quando a estação fria começava a retornar aos poucos, né? Que também é a época das colheitas. Eles começavam a fazer as suas colheitas, né? Porque, dali em diante, eles já sabiam que a terra ia começar a fenecer novamente para chegar de novo no Soen. Então, esses quatro festivais são os principais na Irlanda, né? Na Irlanda, na Escócia e na Ilha de Mano. O povo que a gente chama de gaélicos, né? São esses três povos. Tem alguma variação, assim, na forma de escrever, mas, assim, de forma resumida, esses quatro são os principais para esses povos, né? Alguns grupos druídicos seguem pela roda com esses nomes, porque eles se baseiam no politeísmo gaélico. E alguns grupos se baseiam mais no politeísmo gales, então eles vão ter outros nomes. É uns nomes tão diferentes que eu mesma não tenho, assim, profundidade de conhecimento na parte galesa, porque o meu caminho druídico eu me baseio mais no politeísmo irlandês, né? Então, por isso, eu costumo associar mais com isso. Já os solstícios equinócios não é unânime no druidismo, né? E nem em outros tipos de paganismo celta, porque não há evidências de que os celta celebravam todos eles, né? Tem um ou outro, né? Que tem algum vestígio de prática, assim, então não é todo o grupo que celebra, né? Mas os quatro grandes festivais do fogo são, com certeza, são, assim, os mais celebrados, né? Os mais populares, digamos assim. E, diferentemente da Wicca, que tem todo aquele processo, né? Do deus morrer, depois ele renasce, e aí a deusa engravida novamente do deus. Eu não sei exatamente a fundo, porque eu não conheço também a Wicca, né? Mas no druidismo a gente não tem essa visão, né? Tanto que, para os celtas, quando eles celebravam esses festivais, nem todos eles eram associados a alguma divindade. Então, os festivais eram associados principalmente com as estações mesmo, com a época em que eles viviam, com o clima, né? Se era inverno, se era verão, né? Eles observavam ali a questão dos animais, questões agrícolas. Então, eles se baseavam mais nisso, né? Algumas celebrações tinham ligação com alguma divindade e outras nem tanto, né? E no druidismo moderno, a gente adapta, né? Muitas coisas. E eu acho que a primeira questão, acho que tá respondida. Não sei se ficou faltando falar alguma coisa, você me avisa. Sim, tá respondida, sim. Tá. E muitas pessoas me perguntaram, devido ao seu canal, né? Porque eu já fiz a divulgação, que eu ia trazer você, do chamado de Morrigan. E muitas pessoas me perguntaram, tá, e como funciona a Roda do Ano de Morro? Então, não tem. Assim, historicamente, não existe, tá? Os celtas não praticavam isso. Eu também não pratico. A minha Roda do Ano é assim, cada festival, eu tenho as minhas celebrações e honro alguma divindade. O que nós temos dentro do druidismo é o quê? Muitas pessoas celebram a Morrigan no Soen. Porque é o festival que tá mais relacionado com ela. Não é dela. Historicamente, os celtas não celebravam a Morrigan no Soen. Mas, hoje em dia, por conta de adaptação, a gente costuma celebrar tanto ela quanto o Daida, por conta de uma passagem mitológica. Se eu não me engano, foi na segunda batalha de Moitura ou foi na primeira? Eu não vou me lembrar agora. Me perdoem que a gente vai me assistindo agora. Mas foi uma das batalhas, né? Que é relatado, né? Quando os deuses chegam na Irlanda. Então, tem uma guerra entre os Tuhadedana e os outros deuses que já habitavam na Irlanda. Então, em uma dessas batalhas, na época de Soen, a Morrigan e o Daida se encontraram num rio, fizeram amor. E teve todo um contexto ali, né? Eles tiveram essa relação sexual e a Morrigan passou pro Daida algumas informações pra que ele conseguisse vencer a guerra. Então, por conta dessa passagem, a gente costuma celebrar a Daida e o Morrigan no Soen. A gente tem esse embasamento no mito. Não significa que os celtas também faziam. Hoje nós fazemos. Mas, o que eu acredito que também possa existir pelo mundo afora, tem alguns grupos que são dedicados somente a Morrigan. Então, eu acredito que esses grupos tenham, de alguma forma, adaptado e criado uma roda do ano dedicada à Morrigan. Mas aí eu não posso falar com tanta profundidade sobre isso, porque eu não conheço a fundo as práticas desses grupos. Mas eu sei que tem alguns grupos que são 100% dedicados à Morrigan. Então, provavelmente, eles fizeram uma roda do ano adaptada pra celebrar a Morrigan. Mas, deixando claro que isso é uma coisa moderna, criação moderna. Não tem embasamento histórico, não tem fatos que comprovem que os celtas faziam isso. Então, acho que é isso. E como que a gente, como que o druida moderno, pode fazer pra adaptar esses costumes, esses rituais, pros dias atuais? Sim. Tem várias formas que a gente utiliza. Primeira coisa, a gente tem que entender o contexto que a gente vive. O contexto de hoje é bem diferente do contexto da época dos celtos. A maioria de nós não vive em meio à natureza, a maioria de nós não planta, a maioria de nós não cria animais, assim, tipo o gado, né, no caso. Porque o gado era um animal muito sagrado e muito importante pros celtos, né. Hoje nós não temos essa vivência, então nós realmente precisamos adaptar, né. Muitas práticas que a gente consegue encontrar no folclore ou então através da arqueologia, a gente consegue fazer ainda hoje, outras coisas a gente adapta. Eu fiz uma listinha aqui, eu vou até, né, dar uns exemplos aqui. Por exemplo, limpar e arrumar a casa. Isso é algo que, assim, é praticamente unânime em todos os festivais. Eles tinham a prática de limpar e arrumar a casa no período desses festivais. Por quê? É uma época em que os véus entre os mundos estavam abertos e os espíritos vinham visitar, né. Sejam espíritos ancestrais ou até mesmo o Xi. O Xi são as fadas celtas, digamos assim, os espíritos esféricos, né. Diferente do que muita gente acredita, que somente no Solen os véus entre os mundos estão abertos, na verdade, em todos esses festivais os véus ficam mais tênues, né. Desde os grandes festivais até os solstícios equinostos. São períodos que a gente está entre mundos, certo. Então, tendo isso em mente, a gente tem essas práticas. Então, limpar a casa é uma forma da gente não só limpar a energia da própria casa, mas é como se a gente estivesse preparando a casa para receber mesmo a visita desses espíritos, certo. Amuletos de proteção. Isso é uma coisa que a gente faz bastante e que tem alguns vestígios históricos. Eu acho que o mais conhecido é a Cruz de Brigitte, que é feita no Imbolc, né. Tem a boneca de Brigitte também, tem a cama de Brigitte, que o pessoal faz. Então, são algumas práticas que a gente faz para que remonta mesmo algumas práticas que a gente encontra no folclore. E a Cruz de Brigitte, por exemplo, ela é um amuleto de proteção. Então, não somente quando a gente está fazendo aquele objeto, é uma forma também de se conectar com as práticas ancestrais. É uma forma de honrar a memória dos ancestrais celtos, digamos assim, né. Porque a gente está reproduzindo algo que eles também faziam. Além disso, serve como um símbolo de proteção, né. É muito comum essa prática de criar amuletos de proteção, porque quando os véus entre os mundos está tênue, está mais fino, vem todo tipo de espírito, né. Não somente os ancestrais, que são aqueles espíritos que são queridos a nós, né. E muitos espíritos do Shi, né, muitas fadas do outro mundo, não são tão legais quanto as pessoas costumam pensar, né. Muitos desses espíritos são nocivos. Então, eles tinham o costume de criar esses amuletos para se proteger desses espíritos. Por exemplo, no Soen, era criado aquelas abóboras, né, lanterna de abóbora, mas tradicionalmente não era usado abóbora, era usado, se eu não me engano, é nabo. Era nabo que não tinha abóbora, alguma coisa assim. Depois que o pessoal começou a implementar o uso da abóbora. E esse amuleto, ele serve como um farol para guiar os espíritos que estão perdidos, por exemplo, né. Geralmente você faz, coloca uma vela dentro e coloca do lado de fora, né. E também serve também de proteção. Tem também a cruz de Parchel, que é como se fosse duas varetinhas, assim, que o pessoal vai enrolando, geralmente é lã, né. Aí a cor cada um faz de um jeito, né. E aí vai tecendo aquela lã nos dois gravetinhos e pendura na porta de casa ou na janela, né. Também tem o costume de deixar oferendas para esses espíritos do lado de fora, que é uma forma de apaziguar, por exemplo, como eles vinham, né. Não tem como evitar a vinda deles, né. Eles vêm. Uma forma de amenizar o impacto, por exemplo, digamos assim, que eles poderiam causar, seria agradando. Por isso que o povo antigo chamava as fadas de o bom povo, né. Como, mas eram, não porque eles eram bons, mas era uma forma de apaziguá-los, de mostrar respeito. Ele falou, ó, você fica aí na sua, fica aqui na minha, toma aqui essa oferenda, sabe. Era uma forma de apaziguar. Então, hoje, a gente também traz esse costume, né. Quando é na época desses festivais, a gente costuma deixar uma vasilha com leite e mel na nossa janela, uma vela acesa, né. Oferendas, outros tipos de oferendas que tiver à disposição, certo. Deixa eu ver aqui mais que eu marquei aqui. Cozinhar comidas típicas. Isso é muito interessante. Aí você vai, de acordo com o politeísmo, digamos assim, que você segue, né. Se você segue o politeísmo gaérico, você vai pegar comidas que são típicas dessa região. Comidas típicas da Irlanda, da Escócia, da Ilha de Mê. Porque isso também nos conecta com essa ancestralidade, né. E muitos dos espíritos e deuses que a gente celebra nessa época, eles se agradam desse tipo de comida. Então, a gente faz, cozinha essas comidas típicas e a primeira parte, a gente deixa de oferenda para os nossos ancestrais. É uma... Isso já é um costume, assim. Eu acho que quase que unânime nos grupos de druidismo, né. Um outro exemplo também é no Beltane, que a gente acende fogueiras. No passado, quando chegava a época do Beltane, os celtas, eles acendiam duas grandes fogueiras e passavam no meio delas, assim, uma fogueira aqui, outra aqui, e o pessoal passava entre elas, né. Tanto elas, passavam os gados, passavam os bichos, tudo. Todo mundo tinha que passar por ali, que era uma forma de purificação, era um costume da época. Então, aquela fumaça gerada pelas duas fogueiras, ela fazia a limpeza, né, tanto das pessoas quanto dos animais. Então, hoje em dia, quando a gente tem a possibilidade de ir em algum lugar que dá para fazer fogueira, a gente costuma fazer isso. E é uma experiência muito interessante, né, porque, por mais que pareça simples, mas é uma experiência que às vezes se entra até num transe, assim, porque, pelo menos da vez que a gente fez, acendemos as duas fogueiras e ficamos passando, e conforme você vai passando e passando em aquele fogo, acendo, você entra, começa a entrar num estado, assim, meio alterado, assim, de consciência, digamos assim, né. É uma das práticas também. E os nossos rituais, né. A gente não tem precisão de como que os druidas, como os sacerdotes religiosos da época, faziam os seus rituais. A gente não tem, assim, uma liturgia pronta de como eles faziam. Então, a gente vai pegando coisas que a gente encontra, a gente cria também, inspirado nos mitos ou costumes que a gente pode encontrar. Então, hoje em dia, a gente, nessas, nesses festivais, tanto nos grandes quanto nos festivais menores, né, que são os sortistas aqui nossos, que são os festivais solares, né, que a gente chama. Além dessas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, né, decorar a casa, limpar a casa, deixar uma ofrenda na janela, né, pequenas coisas, né, do que a gente pode fazer, a gente mesmo, sozinho, quando fazemos parte de um grupo, até mesmo sozinho também dá pra fazer, a gente tem uma liturgia de um ritual que a gente faz, né, a gente se junta em grupo e faz, de fato, um ritual, né. E aí, cada grupo tem a sua liturgia, né, como é algo moderno, não é uma coisa engessada. Cada grupo tem a sua, só que a maioria dos grupos tem coisas em comuns, né, tem elementos em comuns. Então, isso diferencia, né, os rituais druídicos pra outros ritos de outras, de outras vertentes pagãs, né. E mesmo a gente tendo essa liturgia, esse passo a passo pronto, a gente adapta de acordo com o festival que estamos celebrando, né. Então, a gente, por exemplo, primeiro a gente começa, a primeira coisa que a gente faz antes de começar o ritual é deixar uma oferenda pros espíritos do local, os espíritos que vivem naquele local, que é uma forma, o quê? De honrar não somente o lugar que a gente tá pisando, honrar os espíritos que ali já vivem, né, porque é a gente que tá invadindo ali, a gente que é o estranho, né. Então, é uma forma de mostrar respeito, né, e dizer, tanto pra aquele local, quanto para os espíritos que ali vivem, que nós estamos ali em paz. Então, a gente faz uma oferenda, aí varia de acordo com a pessoa que ficou responsável, por isso que a gente também separa, né, cada pessoa fica responsável por fazer uma parte, né, do ritual. Depois que é feita essa oferenda, né, aí sim a gente começa os preparativos do ritual. Então, tem a abertura do portal, né, No druidismo, a gente não tem o costume de traçar o círculo, de abrir o círculo. Porque pra gente, o espaço que a gente tá já é sagrado, né. Se a gente tiver num ambiente de natureza, se for feito numa casa, ou alguma coisa assim, a gente faz todo o tratamento, né. A gente purifica, faz defumação, né, dá uma limpada na energia pra transformar aquele local num local sagrado. Mas não necessariamente traçar o círculo, né. Pra gente, todo o ambiente ali se torna um espaço sagrado pra realizar o ritual. E aí, a gente vai indo, assim, de acordo com a liturgia estabelecida, né. Então, essas práticas que eu citei, que a gente faz no dia a dia, pode fazer no dia a dia, a gente também traz pra dentro do ritual. Então, tem o momento que a gente faz oferenda aos ancestrais, tem o momento que a gente faz oferenda à divindade que tá sendo celebrada, né. Como eu falei, no druidismo moderno, a gente adapta e traz uma divindade pra celebrar, né. Por exemplo, no Sowen, que eu falei, que é a Morriga e o Daida, né. No Beltane, a gente também, no meu grupo, pelo menos, né. E deixar outra coisa clara também, porque eu não posso falar... Cada grupo tem a sua própria roda. Exatamente. Por exemplo, tem grupo que roda pela Roda Norte e tá tudo bem, não tem, eu, pelo menos, não vejo problema com isso. Eu acho que... A Uica também. É, então. E é uma discussão que, às vezes, é desnecessária, né, porque cada um vai saber o que é melhor ali pro seu caminho, né. Tem gente que roda, roda mista, que seria o quê? Os quatro grandes rivais... Eu, particularmente, não consigo rodar, dar um nó na minha cabeça. Ah, eu também. Eu rodo pelo Sul, porque eu vou pela estação que tá aqui, se aqui esfriou, é solen, se começou o calorzão, é Beltane, né. Mas tem gente que faz isso, né. Tipo, os quatro grandes festivais rodam pelo Norte e os justiços equinócios rodam pelo Sul. Se tá certo ou errado, não cabe a mim, né. Mas tem que fazer sentido. Se faz sentido pra esses grupos, pra essas pessoas, tá tudo bem, né. Contanto que não venha... É o que eu costumo falar. Você faz se você quiser. Não vim deixar meu saco e não vim querer invalidar as minhas práticas. Você faz se você quiser, amigão. Sabe? Você que cuide da sua vida. Só não venha dar palpite no meu grupo e na minha prática. Né? E... Até me perdi onde eu tava, né, falando. Ah, do Beltane, né? Do seu grupo. Isso. E no meu grupo, no Beltane, a gente também celebra o Daida e a Morrigan. Mas com uma ênfase um pouco maior no próprio Daida. Por quê? O Daida é o deus da abundância, é o deus da fertilidade, né, é o deus de... Ai, esqueci a outra palavra. É abundância, fertilidade, né, tudo que é muito, assim, é com ele. Porque ele é todo exagerado, sabe? Isso. Então, por conta disso, a gente celebra ele no Beltane, porque é um festival que tem tudo a ver com esses atributos do Daida. Então, a gente faz essa mescla. O Imbolc é Bridget, mas, assim, até pro Celta. Os Celtas também celebravam Bridget no Imbolc, né? Tanto que eles faziam a cruz de Bridget, tinha todo um costume, né? Bridget é a rainha do Imbolc, assim, não tem nem como discutir. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum outro grupo druídico celebrando outra divindade que não seja a Bridget. Eu não conheço. Até os Iucanos também tem o costume de fazer, pra gente, né, da Wicca em si, é o momento em que a deusa desperta. Então, também tem o costume de fazer a cama de Bridget, tem o costume de celebrar Bridget, também temos esse costume. Ah, muito legal. Então, quase que é uma coisa que a gente erudou, né? Quando o Gardner foi retratar os costumes pra fazer a Wicca, é uma das coisas que foi retratada. Sim. Inclusive, a roda do ano que o Gardner pegou, quem apresentou pra ele foi o Ross Nicholson, que é o fundador da UBOD, que é uma das maiores ordens de druidismo do mundo, né? Só que assim, isso aconteceu porque na época quando o Ross Nicholson formulou essa roda do ano e levou pro grupo que ele fazia parte, que eu já não lembro agora o nome, é até uma sigla, né? Não sei se é A, O, D, alguma coisa assim, eu não lembro, O, D, A, eu não lembro direito, mas ele fazia parte de um grupo, né? De uma ordem druídica. E essa ordem não acatou a roda do ano que ele propôs, não quiseram utilizar. E aí ele mostrou pro Gardner, aí que o Gardner fez, levou pra UICA, né? Então, realmente, a roda do ano da UICA é bastante baseada na questão dos celtas. Só teve essa mudança da questão do deus e da deusa, né? Porque o druidismo e os celtas, eles são politeístas, né? Eles não são duoteístas. Eu não sei se todos os caminhos da UICA são assim, são duoteístas. A galera da UICA eclética agora... É. Já tem de tudo. Temos wicanos que seguem o panteão nórdico, o panteão grego, o panteão... é... hindu. Temos wicanos que seguem diversos panteões na UICA eclética. Falarei também disso mais pra frente. Ah, é bem diverso, então, né? Legal. Então, teve essa alteração, né? Por conta disso. Então, é por isso que no druidismo a gente não celebra dessa forma. O deus e a deusa. Não tem esse processo da morte e renascimento. O processo de morte e renascimento é da própria natureza em si, da própria terra, né? Então, seria basicamente isso. E o Lunasa também. Por mais que o nome seja Lunasa, o deus principal honrado não é o deus Lug. É a mãe dele, que é a Tóltia. Não sei se pronunciei tão certo assim, porque esses nomes irlandeses, né? É complicado. Mas é a deusa Tóltia, que ela era a mãe adotiva de Lug. E ela era uma deusa da terra. Ela se sacrificou pra criar uma terra fértil pra que o povo dela pudesse plantar e ter gado naquela terra. Então, em homenagem ao sacrifício que a mãe dele fez, Lug instituiu Lunasa, que é um festival da colheita mesmo. Um festival em honra à Tóltia, né? Então, tem alguns costumes que a gente traz até hoje, né? Nesse festival, que seria... É um festival que é muito lúdico. Então, tem muitos jogos, né? Tem feira de troca. Eu vejo assim como o festival menos espiritual, digamos assim, e mais comunitário. Porque tem muito essa coisa de interagir, essa questão da feira de troca mesmo, né? Então, é uma coisa muito mais social. Tanto que já aconteceu de em São Paulo ter um Lunasa Interclânico com vários grupos de druidismo de São Paulo e foi muito divertido. Foi muito legal juntar uma galera enorme. Foi no Parque da Aclimação e foi muito divertido. Porque trouxe mesmo essa questão de interclânico, né? De juntar os clãs para celebrar não somente a parte espiritual, mas a parte social também que é muito importante no druidismo, né? Porque o druidismo é uma religião muito comunitária, né? Muito de comunidade mesmo, de clã. Então, eu acho que basicamente é isso. Não sei se ficou mais, deu mais alguma dúvida, mais alguma pergunta. Eu vou fazer mais uma pergunta que eu acho que não estava no nosso roteiro. Tudo bem. Mas eu fiquei curiosa. Sobre a cruz de... Ai, como eu falo o nome? Parcha? Espera. Isso. Ela é mais comum também em um dos rituais. No Soen. É, ela é mais feita no Soen. No Soen. Justamente como é um símbolo de proteção mesmo e o costume é que seja feito no Soen e que seja pendurado na porta de entrada da casa. e aí tem algumas pessoas que têm o costume de depois de um ano, por exemplo, eu deixo ali no Soen. No próximo Soen, eu queimo e faço outra. Isso também é comum com a própria cruz de Bridget. Então, tem gente que no Imbolc faz a cruz de Bridget, deixa lá em algum lugar ou na porta de entrada, num lugar que eu preferir, e aí no próximo Imbolc queima e faz outra. Então, tem gente que tem esse costume de, é cíclico, né? Não fica ali parado, você tem que sempre ir renovando aquela proteção. Eu vou fazer mais uma pergunta, porque também me perguntaram sobre isso, né? Já sei que não é em todos os grupos que são iguais também. Então, eu quero perguntar como que é pra você, tá? Porque eu fiz um vídeo, um especial de Yuli, Yuli pra nós, o Icanos, tá? Seria o Sostício de Inverno, né? O Yuli. Sim. Que eu fiz a entrevista com o Marcelo Pasqualim. E ele falou, né, que pra ele o nome é diferente, que é o Albartran. Não sei se eu tô falando certo. É isso mesmo. É no nome galês, né? Tomara sim. Os outros festivais pra vocês, né? no seu no seu culto, né? Me dê alguns exemplos como funciona mais ou menos, só pra gente ter uma ideia dessa diversidade. Tá. Os outros que você disse são os solstícios e equinócios, né? Isso. No meu grupo, a gente chama assim mesmo, solstício de inverno, solstício de verão, equinócio de outono, equinócio de primavera. Vamos, vou começar então pelo solstício de inverno. O solstício de inverno, no meu grupo, pelo menos, né? Alguns outros grupos eu sei que também enxerga assim, é o festival da soberania, né? É a celebração da soberania. Porque é quando o sol chega no seu ápice, né? No ápice, assim, de distância entre a terra, né? A terra e o sol estão chegando no ponto mais longe, né? Que eles podem chegar, digamos assim. E aí nós temos o que a gente chama de a noite mais longa do ano, né? Porque demora um pouco mais pra começar a clarear. É coisa pouca, assim, mas é bem simbólico. E tem a crença de que é o momento que o sol começa a retornar. Então, que a soberania começa aos poucos voltar pra terra. Então, tem algumas deusas em específicos que a gente costuma celebrar no solstício de inverno. Que seriam as deusas de soberania, né? Que são Marra, que é uma deusa equina. Epona, que também é uma deusa equina. Marra é uma deusa celta irlandesa. Epona é uma deusa celta acho que é gaulesa, se eu não me engano. E tem também Rhiannon, que é uma deusa celta galesa, né? Que também... E essas três são ligadas a cavalo, são ligadas a soberania, elas são grandes rainhas da terra. Então, a gente traz essa questão de celebrar a soberania, né? Depois, o equinócio de primavera, pra gente, seria quase que uma extensão do próprio Inbouque, né? A gente também celebra Brigitte e celebramos ali o momento de plantio, quando a gente começa a plantar. Então, às vezes, em alguns ritos, a gente tem... A gente faz de forma simbólica plantar mesmo. Então, a gente pega a terra, pega vazinho, planta umas sementes, assim, tem todo o rito prático ali de simbolizar que a gente está plantando como se estivesse plantando os nossos planos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, né? Essa é uma adaptação completamente nossa, assim, não sei dizer se tem algum embasamento histórico, mas é um costume nosso mesmo, né? Então, também é uma celebração a Brigitte, né? Porque, pra gente, é quando a primavera está no ápice, né? No calendário comum é o início da primavera, mas, pra gente, é o ápice já da primavera. As flores já estão todas abertas, os animais se reproduzindo, você já vê filhotinhos, assim, então, assim, é o ápice da vida, né? O ápice do reinado de Brigitte, certo? Aí, depois, o solstício de verão, esse é um dos nossos preferidos também, é o festival que, no meu clã, a gente celebra Manana e Aynia, que é esposa. Em alguns mitos, é dito que ela é esposa, em alguns mitos, diz que ela é filha, então, tem essa controvérsia, né? Que algumas pessoas dizem que ela é a rainha das fadas, né? Mas, na verdade, ela é a rainha de um chi. O chi, na verdade, assim, a gente usa a palavra chi tanto para os seres esféricos, quanto para o local, que são colinas encantadas, em que os deuses e espíritos entram para o outro mundo através dessas colinas. colinas. Então, Aynia, ela é a rainha de uma dessas colinas, certo? Ela não é a rainha de todas, de todas as fadas, ela é a rainha de uma colina. E ela também está muito ligada à Manana. Então, no nosso solstício de verão, a gente costuma celebrar Manana e a gente tem uma tradição de ir para a praia. A gente aluga uma casa, a gente fica numa casa, então, durante o dia, a gente faz todos os preparativos, faz a limpeza do local e de nós. A gente também faz, tem um costume muito legal que a gente confecciona a crane bag, que seria uma bolsa, uma bolsinha, depende do tamanho que você escolhe, mas é uma bolsa encantada. Então, a gente desenha símbolos nela, faz, decora do jeito que quiser e à noite, quando a gente vai fazer o ritual na praia, aí o bicho pega, que é uma delícia, é um dos rituais mais gostosos que a gente faz. E a gente leva e consagra no mar. E essa crane bag seria uma bolsa para você levar instrumentos mágicos, coisas que sejam objetos sagrados e mágicos. Então, você pode carregar, sei lá, o seu ramo de prata, se couber ali, carregar, qualquer coisa que você utilize, qualquer ferramenta que você utilize no druidismo, que faça parte ali dos seus objetos sagrados. né? Então, a gente tem esse costume de ir para a praia e fazer o ritual lá e é muito gostoso. É um dos ritos que a gente mais, assim, fica entre mundos, digamos assim. Porque, para a gente, o mar é um grande portal para o outro mundo. Nos mitos celtas, é muito comum as em Rama, que geralmente são as viagens para o outro mundo através do mar, com algum objetivo específico, alguma aventura que algum herói vai fazer no outro mundo e ele geralmente vai através do mar. Então, o mar é um grande portal para o outro mundo. Então, imagina só, fazer um ritual ali de cara com o portal aberto. A gente nem faz o ritual de abertura de portal, porque ele já está ali escancarado para a gente. Então, é muito gostoso. É um dos que eu mais gosto. E depois, tem o equinócio de outono. O equinócio de outono para a gente seria a última colheita, que é quando realmente a Terra já está mostrando que está morrendo, que está chegando ali o frio. Quando começa aquele ventinho gelado, aquela tarde meio avermelhada, aquele céu diferente, aquele clima de outono mesmo é o ápice. Quando chega o ápice desse... Quando a gente olha e já vê que realmente nosso outono está totalmente já chegou aqui, chegou chegando. Então, seria o ápice desse outono, seria a última colheita mesmo. Então, a gente costuma celebrar Lange também ou alguma outra divindade. Lembrando que o equinócio de outono, ele é o festival que menos tem referência mitológica ou histórica entre os celtas. Eu acho que nem tem. Se tiver uma coisinha ou outra. Então, tudo que a gente faz hoje é totalmente por inspiração. Não é baseado na história nem na arqueologia. Então, é basicamente isso. Assim que a gente celebra esses outros quatro festivais menores. Menores assim, não que eles não sejam tão importantes, mas assim, são os festivais solares. Os outros quatro grandes festivais são os festivais do fogo. É basicamente isso. entendi. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu agradeço demais. Você ajudou muito a gente. Tem mais alguma consideração? Eu acho que é isso. Eu, assim, só queria aconselhar todo mundo a estudar, a ler, a ir atrás de conhecimento mesmo. Tem um livro que eu queria indicar. Deixa eu ver se ele está aqui. Que é esse aqui. Princípios do Druidismo da Emma Hestel-Or. Esse é um livro muito interessante para quem está começando, sabe? Porque ela traz, assim, um resumão do que a gente pratica hoje. Claro que a pessoa não tem que se basear só nesse livro. Ele serve como porta de entrada. Ah, eu quero conhecer melhor o druidismo. Quero saber mais as práticas. Então, esse livro é muito bem indicado. E ele tem na... Como que chama? Aquele... Estuante Virtual. E não está com preço ruim. Se não me engano, estava 20 ou 30 reais. Alguma coisa assim. Vamos deixar o link na descrição. Isso. Então, não querendo te cortar, mais alguma coisa? Não, era isso mesmo. Só aconselhar as pessoas a buscar esse entendimento, a conhecer, a estudar mesmo. Acho que é isso. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. E, com certeza, eu estarei assistindo os seus próximos vídeos também. Gratidão. Muito bom esse trabalho que você está fazendo. Obrigada. Então, é isso aí, meus bruxos. Um beijo. Blessed be it. Tchau! Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.